Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal do YouTube para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Hoje eu tenho uma visita ilustre do meu amigo Sr. Dúvida, que está aqui do meu lado, que veio acompanhar a apresentação de um produto excepcional que eu trouxe para vocês. Hoje eu estou com a caixa da Mucoff 11 em 1 Ultimate. Para quem não conhece a Mucoff, a Mucoff é uma empresa do Reino Unido, desculpa até o engasgo aqui gente, é uma empresa do Reino Unido, que fabrica desde lubrificantes, correntes de alta performance, produtos de limpeza em geral para motos, carros e bicicletas. Então hoje essa caixa é justamente para esse tipo de uso. Como vocês estão vendo a foto ao lado, ela possui 11 itens que estão aqui dentro da caixa, que eu vou mostrar um de cada vez para vocês, para vocês poderem conhecer. Vocês podem fazer a limpeza da sua bike, fazer a limpeza do seu veículo posteriormente ou até da sua moto. E os produtos são aplicáveis para isso. Então vamos lá. Então essa é a caixa travadinha aqui. A parte superior você pode guardar os itens menores, o destravamento da caixa. E aí nós temos a esponja, no caso para limpeza, para quadros, suspensões ou demais itens, sem agressão e sem danificar o produto. Temos a toalha Mucoff para polimento ou secagem. Aí temos a escova macia. Essa escova você pode usar em qualquer situação. Você pode usar para tirar o pó da bicicleta, você pode tirar o pó da moto ou até tirar do estofado do sujeiro do carro também. Porque é uma escova muito macia, ela não agrede o material do veículo ou da bike propriamente. E é máxima limpeza em conforto. Essa daqui é a segunda escova. Essa daqui já é mais interessante para a corrente. Porque justamente no meio aqui dela, você tem como colocar a corrente, fazer a aplicação do seu desengraxante, no caso, e fazer a limpeza segura, sem que agrida a relação. Pode ser usado na bicicleta ou em motocicleta. A escova mais agressiva, essa daqui já tem uma cerda mais dura. Então esse caso é recomendado a limpeza da corrente e do cassete. E do pé de vela também. No caso da moto, a própria corrente da moto e as correias que possam ser limpas. A escova menor. Essa daqui é para os pontos mais escondidos do veículo. Então no caso da bike, corrente, cassete, o cubo, também se quiser utilizar, pode limpar também. No caso da moto, a própria corrente já é uma boa pedida ou os dentes, entre os dentes das coroas. Desengraxante driver train, que nós já falamos aqui no canal, que é o desengraxante biodegradável da Mukof, que você pode limpar sua relação sem agredi-la. Aqui no caso são os injetores do Mukof Driver Train e do sabonete, que eu vou falar agora. Sabonete de limpeza Mukof, antibactericida e biodegradável. Sendo que a alta ação e aplicação, basta fazer a aplicação na esponja, fazer a passagem na bike ou na moto, por exemplo. A lavagem é eficiente, sem gastar muito. E ele você pode comprar refil, então você pode manter a garrafa e você pode utilizar os refis adicionais de 250 milímetros, meio litro, que é este caso aqui, 5 litros, que é galão, ou a opção de 25 litros, que é para uso mecânico ou até uso profissional. Esse daqui você pode usar na moto ou na bicicleta. E o último item, o Bike Protect, que já foi falado aqui um tempo atrás. Ele é um produto que faz uma camada de óleo em cima da relação e do quadro, protegendo contra a ferrugem. Não deve ser aplicado em freios, de maneira alguma, porque ele é óleo puro. E o último item, o Mukof Dry Lube. Esse daqui no caso, basicamente, é um lubrificante da Mukof, na categoria úmido, utilizado pelas equipes da Sky, sendo que esse modelo é a versão básica da empresa, porque ela tem as duas variações, a variação básica, a variação de cerâmica, e a variação performance. Então, para quem está procurando um lubrificante de alta performance, com um custo-benefício excelente, e que tenha proteção na relação, está aqui à disposição. Eu tenho a versão seca, a pronta entrega, e esse kit úmido vai junto do kit aqui da mala. Então, essa mala se encontra à disposição para quem estiver interessado, ela é muito fácil de transportar, todos os produtos novos, e para a utilização da limpeza da sua relação. Mesmo que você tenha um espaço compacto, como um apartamento, assim como, por exemplo, eu, ela é muito útil para limpar a sua bike sem causar tanta sujeira. Caso tiver interesse, ou tiver mais dúvidas, ou alguma informação adicional, manda uma mensagem aqui no Facebook, ou no WhatsApp, ou aqui no YouTube. Agradeço a todos que acompanham o canal, e estamos aqui. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.